Música Muito bem, os primeiros jogos foram disputados ontem à noite, os dois pelo Grupo C. No clássico da Costa Verde, Angra dos Reis venceu o Paraty, que inclusive estava com saudade da competição. Quanto tempo, Paraty! A última participação da cidade na Copa Rio Sul tinha sido em 2016. Sete anos depois, eles estão de volta. É um prazer enorme. Mas o jogo era difícil. Fora de casa, com o ginásio poliesportivo Getúlio Campos Teles lotado para empurrar Angra dos Reis. O coração está mil! Nós estamos na torcida pelo Angra. E no clássico da Costa Verde foram os anfitriões que abriram o placar. De vermelho e azul, Angra fez o primeiro com o Higuinho. De muito longe. O segundo veio com o Rony. Luan cruzou na área para o pivô ampliar de carrinho. E teve mais festa no gol do Negão. 3 a 0. No segundo tempo, mais Angra. Olha o que fez o Cauã. Caneta e passe para o Tainha, só escorar para marcar o quarto. Não teve reação, mas teve gol de honra. Cobrança de lateral e Júnior balançou a rede para Paraty. Apito final, 4 a 1 para o time de Angra dos Reis. Essa foi só a primeira partida. Deu para sentir o clima e já começar a pensar nos próximos confrontos. A distância é mais um dos adversários. A nossa chave é bastante forte e tem essa questão da distância. Mas temos que jogar do jeito que jogamos em casa para tentar a classificação. Sempre tem aquele nervosismo de estreia. A torcida encheu a casa e agradeceu a todos que vieram nos apoiar. Marcamos muito bem, tivemos uma falta de atenção ali. A participação do ano passado realmente foi tímida. Isso deu um gás muito maior para a gente, com certeza. E esse ano, se Deus quiser, a gente almeja ir bem longe na competição. Paraty não voltou como gostaria. Mas foi muito bom sentir de novo o gostinho da Copa Rio Sul. Um jogo completamente disputado. Foi decidido em detalhes. Quem viu para cá não viu o jogo. Paraty se comportou perfeitamente. Só que por mínimos detalhes. E sentimos um pouco a estreia também. Mas fora isso, foi um jogão. Um grande jogo. Digno de duas cidades que vão brigar para se classificar.